Possível Watch Dogs 3, Crash homenageando Spyro com segredinhos, profissional em Overwatch sugere Mercy mais egoísta e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Lembro que recentemente um streamer chamado Prodigy X alcançou o nível mais alto em Sea of Thieves com algumas artimanhas e recebeu muita crítica? Pois então, o tal pirata streamer resolveu responder as críticas. De acordo com o streamer, quem está criticando não acompanhou a trajetória desde o início. Ele afirma que foi apenas ouvir que estava sendo ajudado, que passaram a distorcer tudo. E para combater a hashtag NotMyPirateLegend, Prodigy compartilhou no Reddit dados sobre suas jogadas, que de acordo com os cálculos de um membro da comunidade, ele foi ajudado apenas em 22% do jogo. Ainda não há um veredito que a comunidade se aceita ou joga a praga no streamer, mas Prodigy X vem retribuindo a ajuda de seus espectadores em convites a novas missões. E aí, vocês crucificam ou glorificam? Comentem aí a opinião de vocês aí embaixo, se bem que eu já sei que vocês vão provavelmente crucificar eles, né? Atenção players de PC que vem jogo de graça por aí. Para comemorar o novo título Frostpunk, a 11-Bit Studio está distribuindo o game It is War of Mine, totalmente de graça na Steam, nesse fim de semana. O acesso será liberado até o dia 8 de abril, mas o período acabando, você terá de com pré-edição de aniversário e o DLC com preços imperdíveis até o dia 9 de abril. Então corre galera, que é só até o final deste domingo. Você lembra daquele jogo de vampiro que estava pra sair? Pois então, ele ganhou uma gameplay novinha. O vídeo foca mais nos conflitos internos do protagonista Jonathan Reed sobre sua transformação de humano pra vampiro em Londres em meados dos anos 20, daquele jeito bem sombrio. A proposta é que Jonathan se transforme em uma criatura sedenta por sangue, tendo que lidar com seus desejos nefastos, ao mesmo tempo que tem que manter o equilíbrio da sua humanidade como médico auxiliando doentes. Não sei vocês, mas quem escreveu esse roteiro parece que está muito interessada nesse vampiro. Sem sombra de dúvidas, que God of War está bem diferente dos últimos títulos anteriores. Contudo, apesar de muitos fãs empolgados, teve muita gente que torceu o nariz. Então, o diretor Cory Barlog deu uma entrevista ao Kotaku pra dar uma esclarecida sobre essas diferenças dos games. Barlog se mostrou otimista, mesmo estando ciente das mudanças e das muitas hashtags não é meu God of War. O diretor ainda acha que muita gente vai querer jogar, e ainda completou alegando que a pouca informação mostrada é pela paranoia de querer que o player experimente o jogo de forma completa e que toda a equipe que trabalhou no game ainda é a mesma de antes, o que quer dizer que o DNA de God of War ainda está lá. A mudança foi justa, mas era mais preenchido o hack and slash não ser mais tão popular hoje em dia, não é mesmo? Watch Dogs é uma das grandes franquias da Ubisoft, que como todos sabem, teve seu segundo episódio terminando com algumas pistas, mas nada indicando Watch Dogs 3 até agora. A empresa postou uma mensagem no Twitter dizendo This is everything, ou em português, isso é tudo. E isso foi justamente na conta de Watch Dogs no microblog. Logo mais o tweet foi apagado, não sem obviamente ser printado. A questão seria o que diabos isso significa? Até uma resposta coerente aparecer, não custa nada sonhar que teremos um terceiro jogo para a série. Crash e Spyro são amigos há muito tempo, disputando uma certa rivalidade no gênero de plataforma. Mas e agora que a Activision comprou os direitos de Crash? Agora acontece que eles ficam juntinhos no mesmo barco e podem enfim se comunicar. Isso aconteceu no anúncio do Spyro Reigned Trilogy, a trilogia remasterizada do clássico do dragão do PS1, com a conta de Crash no Twitter, postando um código e a hashtag Unleash the Dragon, ou algo como Liberem o Dragão. E tem mais, pois ao executar o código, o trailer de Spyro pode ser visto dentro de Crash, Benicute, Insane Trilogy. Um olá muito digno, dando boas vindas à nova remasterização, que se tornou basicamente irmã. Todo mundo que joga de Mercy já conhece a velha história dos 3Ds. Dor, desgraça e desespero de ter que correr atrás dos heróis que pedem cura e saem correndo, principalmente os Shimatas. Pois bem, em referência a essa tristeza, Hengar Yejong, o jogador profissional Main Mercy na equipe do New York Excelsior da Liga de Overwatch, deu uma dica para os players mais casuais da Healer de que Mercy não é ajudante de ninguém. E para sempre tentarem jogar da forma mais egoísta possível, pois Mercy morta é Mercy que não cura. E Mercy viva é Mercy que cura. Certo? Curioso que, de acordo com as estatísticas da Liga de Overwatch, Ark seria o jogador que menos morreu neste ano, e também que ressuscitou mais aliados. Mas ele também afirma que é preciso o trabalho da equipe para essa coisa funcionar. Resumidamente, é ficar vivo e rezar para ter sorte do time aliado não ser uma batatona e te proteger enquanto você foge para a segurança. Enfim, meu povo, para mais duvidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para todo dia, e para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, tchau, tchau.